De volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural, a pauta de hoje destaca a COPSIA, que é a Comissão Permanente de Sindicato e Inquérito Administrativo da Universidade Federal de Uberlândia. Adailton é o nosso convidado. É bom lembrar que este é um órgão de defesa do servidor público da instituição. Como é que é montada essa comissão de quem vai fazer essa análise? É fácil conseguir essas pessoas, Adailton, ou há um preconceito? Não é fácil. Inclusive, as pessoas ainda têm aquele preconceito que se eu participar de uma comissão de processo administrativo, eu vou estar me indispondo com o meu colega de trabalho, eu posso sofrer alguma retaliação por parte de alguém. E isso realmente não existe. Eu acho que o processo administrativo tem que ser encarado também como um instrumento de defesa do próprio servidor. É uma oportunidade que ele tem naquele momento de estar apontando, inclusive, irregularidades para serem averiguadas e rever atos da sua própria conduta que não estão em acordo com a legislação que o rege. Existe uma máxima da área do direito que diz que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Isso é válido também para os casos de processos administrativos? Olha, essa questão do desconhecimento da lei, realmente existe essa máxima, porém, de uns tempos para cá, inclusive os próprios tribunais superiores, eles vêm se conscientizando que a realidade brasileira, você não pode pensar muito por aí. Você sabe o nível de educação que está aí fora, a maior parte da população é a população semi-alfabetizada, então é complicado você cobrar das pessoas o conhecimento total da lei, mesmo porque o texto da lei, né, Frinéia... Ele é alterado a qualquer momento, vem os incisos, os artigos, as emendas... Exato, e a linguagem não é tão fácil de ser entendida. A linguagem forense é a linguagem meio complicada. É específica, né? E devido a esse pensamento, hoje o governo federal está investindo maciçamente em cursos de capacitação, inclusive eu aqui na instituição, há aproximadamente sete anos, já participo da divisão de capacitação como facilitador dos cursos de processo administrativo disciplinar e ética pública, que são ministrados para os servidores da instituição. Gratuitamente, né? Gratuitamente. Isso está sempre no calendário do portal da UFU, que é o comunica.ufu, né, falando dos cursos que são oferecidos, então essa é uma oportunidade para se fazer conhecer a lei, que envolve aí direitos e deveres, né? Exatamente, porque você sabe que o trabalhador preparado trabalha, parece. Tem outras áreas do direito em que alguém é, por exemplo, arrolado como testemunha, ou às vezes o próprio promotor ou o juiz, ele é amigo, ele é parente e ele pode alegar impedimento para atuar naquele caso. Ok. Essa é uma questão válida para os casos de inquéritos administrativos? É válida e é obrigatório. Nós temos o artigo 18 da lei 9784 de 1999, que é a lei que trata do processo administrativo não disciplinar, processo administrativo no âmbito federal, que é uma lei supletiva da lei 8.112, e lá no seu artigo 18, ela expõe os casos de suspeição e impedimento. Se você se enquadrar em um daqueles casos, você tem a obrigação de se declarar impedido ou suspeito de participar da comissão. Então a pessoa foi convidada ali para compor aquela comissão, para apurar uma irregularidade, uma representação, uma denúncia. Ele é amigo ou é parente, ele vai ter que declarar isso para a corpícia, dizer, ó, sou amigo, prefiro não, né? Sob pena de sofrer um processo administrativo pela comissão. Sim, senão ele é que será penalizado. Exatamente. Tá legal. Eu gostaria que você falasse, porque a Copsia está aí trabalhando com uma ampla campanha sobre o conflito de interesses. Na verdade é uma campanha que vem de um órgão superior, que é a Corregedoria Geral da União, mas a Copsia abraçou de forma muito firme, está inclusive em parceria com a Diretoria de Comunicação da UF, isso já está no portal. O que é essa campanha e para que ela serve? Exato. Vale ressaltar que essa campanha, né, ela começou com a edição da Lei 12.813, de 16 de maio de 2013, que é a lei que trata do conflito de interesses. O que é conflito de interesses? Você vislumbra o conflito de interesses toda vez que a vontade particular do servidor público tenta sobrepor ao interesse público que é indisponível, ou seja, o servidor público, ele tem uma lei que o rege e muitas das vezes ele resiste a cumprir o que está nessa lei. Quando isso ocorre, né, aí a gente vislumbra o chamado conflito de interesses. E o objetivo dessa campanha é conscientizar o servidor, né, prevenir e combater, né, o conflito de interesses no âmbito da instituição. Porque muitas das vezes, como a gente já falou anteriormente aí, o servidor alega desconhecimento. Olha, eu não tive a intenção, eu tinha boas intenções, eu cometi essa conduta, eu não sabia que isso era proibido. Mas de boa intenção o inferno está cheio, né? Exatamente. Por isso os cursos e essas campanhas. Exatamente. Então veio justamente essa campanha para estar mostrando para ele que se ele cometer uma conduta... Que não é compatível com a lei. Que não é compatível, né, com o que a lei determina, aquilo ali vai gerar um conflito de interesses. Caso ele resista em adequar sua conduta ao que está na legislação, ele pode sofrer uma sanção. Inclusive essa lei, ela penaliza as pessoas que a descumprem, até por improbidade administrativa. E improbidade administrativa é uma das condutas que estão arroladas lá no artigo 132 da 812 que leva o servidor à demissão. Então é uma campanha muito boa, uma campanha que realmente... É preventiva, esse caráter que é legal, né? Que visa conscientizar. O trabalho que a Contraladoria Geral da União está fazendo é um trabalho formidável. Parabéns para a CGU, viu? E para dar clareza aqui para o nosso telespectador, que deve estar em casa se questionando ou talvez não tenha compreendido bem, por exemplo, o servidor público que é dedicação exclusiva. Ele não pode trabalhar ou ter o seu nome ligado a uma outra instituição privada, ser sócio de empresa. Então há uma série de restrições. Exato. Para ele esclarecer as dúvidas e não incorrer no chamado conflito de interesses, é que existe essa campanha. É que existe essa campanha. E onde que o servidor, ele tem acesso a essas informações? Onde? Ele tem acesso a essas informações, a começar pela própria Universidade Federal, né? Hoje eu também presido a Comissão de Acumulação de Cargos e Salários da Universidade. Ele pode estar nos consultando. Mas hoje a Contraladoria Geral da União, também no site da CGU, tem um sistema eletrônico de conflito de interesses, onde que o servidor pode entrar no site, se cadastrar e fazer essa pergunta para a própria CGU. E aí responde também online, pela NET. Exatamente. Caso a CGU vislumbre que há conflito de interesses, diante daquela pergunta, ela remete novamente esse questionamento para a gente. A gente faz uma análise de acordo com a realidade vivida pelo servidor e conclui se a situação dele é conflituosa ou não. E remetemos novamente para o banco de dados da CGU, para que ela tenha esse controle, para estar ferindo-se realmente, Frinéia. As instituições estão fazendo esse trabalho preventivo, se realmente estão combatendo, fazendo essa prevenção, ou se estão fazendo vista grossa. Então é importante essa ligação com a CGU. E segundo informações da própria CGU, há um interesse muito grande, cerca de 90% das instituições já estão participando, estão fazendo as consultas, né? Então fica o recado aí também para o servidor da UFO. E sem contar que quando a gente fala de transparência, esse é um instrumento que colabora muito para se evitar a corrupção, tendo em vista que a gente está com o país hoje com uma imagem meio... Não, perfeito, né? Uma situação que não está crítica, né? E o servidor e toda a sociedade perceber que ser íntegro, ser honesto, ser probo é muito bom, é uma grande vantagem. A gente está vendo que os corruptos, né? Os ímprobos aí da nossa sociedade, o destino deles aí pela imprensa. Então, eu acredito ainda que tenha firme convicção que ainda compensa em muito ser íntegro. Ser honesto, né? Ser honesto, né? Até porque essa questão de que impunidade está indo... É, lembrando que o servidor público, viu, Friné? Além de honesto, tem que parecer honesto. É, não é só ser, né? Ser e parecer. Ser e parecer honesto. Tá dado o recado. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Tá ok. Obrigada. Obrigada também a você que está em casa, pela audiência e pela preferência. Se você gostou e quer rever este programa, ele será reapresentado no sábado, às duas da tarde, aqui pela TV Universitária. E a partir de amanhã, ele estará disponível também no portal da UFO. Acesse comunica.ufo.br Você pode nos ajudar a fazer as próximas edições. Mande pra gente sua crítica ou sua sugestão. O e-mail é ufonoplural.dirco.ufo.br O nosso próximo encontro é na semana que vem. Aproveite muito bem o seu tempo. Um grande abraço. E até lá. Tchau. 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 Tchau.